Bom, é nos dias, Matozinhos. Já é o terceiro vídeo que nós estamos a tentar gravar. Nós queríamos falar de fraldas, mas a preguiça não nos deixa falar de fraldas. Pronto, o Afonso também gosta da preguiça. Conta lá a história da preguiça, de onde é que ela veio, o que é que se passa, qual é o mau funcionamento. Ela veio no meio-dia na Amazon, porque cá não havia, e é suposto ter um amigo para ajudar os bebés a adormecerem, que tem várias músicas. Vai, está fixo, eu uso a melodia e consigo adormecê-lo com a melodia. Tem white noise, tem luz, supostamente igual à que eles veem no outro, tem som de chuva, e depois tem o som do coração. E tem aqui o volume para cima e para baixo. Aparentemente, isto pifou. E ela disse, ah, isso tem um sensor, que liga-se e desliga-se consoante as pessoas fizerem movimento. Exato, que é para quando também acorda. E ele não tem nada. Olha, acendeu o coração. E hoje, quando estava aqui com o Afonso a acordar, eu cliquei numa cena e acho que devo ter ativado o sensor. Agora, de vez em quando, ele liga-se e começa a fazer barulhos. Isto é Chucky. Tornou a ligar-se. Chucky é uma escarada de preguiça. Pronto, então agora estávamos a tentar gravar e a preguiça começa a fazer barulhos. Vamos encomendar a preguiça. Vamos falar de bolos, hã? Bolos é que é espetacular. Olha aqui um bolo. Eu até trouxe guardanapos que era para comer. Acho que não vamos conseguir. Pronto. Viemos fazer o terceiro ou quarto apodito das fraldas? Terceiro. Terceiro. É uma época fixe porque estamos de quarentena. Estamos a evitar sair à rua ao máximo. E então é por raro que conseguimos ficar em casa porque não precisamos nem de mandar vir. Porque, um, as encomendas do continente demoram um mês. Dois, as duas chãs é para uma hora para entrar no site. Depois eu compro, quando compro, falo aulas descartáveis. São das biodegradáveis. Portanto, são para aí caríssimas. E não é em todo lado. E como fizemos duas máquinas de lavar hoje, ele só tem três fraldas sujas que devem ser o suficiente para conseguirmos mostrar todas as fraldas de diferentes tipos. Vamos começar imediatamente. Cristina, vai para a posição, pega nas fraldas, diz qual delas é que é a mais melhor boa e os motivos porquê. A posição, claramente, vai ser trazida para aqui as coisas. Exato. Então é assim. Todas as fraldas que nós temos de momento são as de envelope. Ou seja, tem uma abertura em cima e a gente mete os inserts. Eu reparei que nós já andávamos a meter dois inserts em cada fralda e tínhamos poucos. Então mandei vir mais uns do OLX. Olha, desculpa, papá. Obrigado. O que comprei, aproveitei e comprei estes de carvão, bambu, carvão, uma cena assim. Carvão ativo. Que supostamente absorvem mais. E é verdade. Ou reativo. Ele aguenta uma noite inteira às vezes com isto. A gente não quer fazer uma noite inteira com a fralda, mas já aconteceu. E ele ficou bem. Não assou nem nada. Sim, são as tuas fraldas. Então, temos as de envelope, não é? E temos de envelope com molas. Como vocês veem aqui, são ajustáveis. Ou então, de envelope com velcro. Ou seja, elas fecham na mesma e apertam-se com velcro. Tem molas aqui para ajustar na altura. Consoante a ele for maior ou mais pequeno, conseguimos meter mais ou menos botões. A opinião geral é que estas de velcro são piores para manter porque nas lavagens este velcro vai ficando estragado. Nós tentamos não lavar a temperaturas estupidas, não é? E metemos os velcros para dentro para não ficar agarrada às outras cenas. Para lavar, lavamos, dobramos assim e dobramos assim. E então o que está sujo fica exposto e ela vai para a máquina assim e não se abre muito. E os velcros não agarram às outras cenas. Exato. E mantém-se bem. Eu gosto muito mais destas de velcro do que as de molas porque as molas são posições pré-definidas e fixas. E tal como as estrelas do Goodreads que não têm os meios, não é? Eu ou fico aqui com a fralda às vezes um bocadinho solta ou às vezes um bocadinho apertada demais. Portanto, prefiro as de velcro. Entretanto, temos umas de envelope, que foi a Bárbara que gentilmente nos cedeu estas, que têm este elástico aqui de lado. E este elástico é ajustável aqui com uns cordõezinhos cá dentro que têm umas posições. E que nós já andámos aqui a mexer nas posições e já descoordenámos isto tudo. Mas como ele vai engordando, a gente também não se chateia. Também têm o mesmo sistema aqui. Estas também são fixe, mas são de molas. E estas são one size. Estas vão acompanhando. As que têm molas aqui na frente vão acompanhando. O crescimento do bebê até para aí um ano, mais ou menos. E estas que é one size não ajusta aqui. Vais continuar a falar e eu vou desterindo ao fundo. Pronto. Resultado, esta distância aqui já está muito curta para ele. Portanto, esta parte já fica a ver-se a slot machine no redinho. E a parte da frente, como ele é menino, já custa ali enfiar a pilinha. Pronto. O que é que nós também reparamos? É inevitável que hajam fugas. Pronto. Tanto nas fraldas descartáveis como nestas. E se calhar mais nestas. Há fugas de xixi. E nós tivemos grandes aventuras com isso. Eu já mudei muitas vezes de pijama durante o dia ou durante a noite. Portanto, é chato. Então, numas fraldas que nós já não estamos a usar porque já são pequenas para o Afonso. Que era este sistema de velcro na mesma. Mas elas eram todas absorventes. Elas tinham uma capa por fora. Que também foi o Bárbara que gentilmente nos enviou. Foi uma querida. E esta capa é ajustável em altura. Estão a ver aqui as molas. Esta capa nós usamos por fora delas todas. E vamos usando durante o dia. Ah, estão aqui. São estas. Estas são boas. Mas todo o material é absorvente. Resultado. O coitadinho fica todo mejado por ali acima. E temos também... Temos três capas destas. E temos mais uma de melancias que é super gira. Pronto. E é isso que usamos por fora das calças. Por fora das fraldas. Depois nós temos muitas destas. Lá está. De envelope com velcro. Que eu comprei na Kito Kid na altura. Que são da Gizu. E que entretanto comprei mais umas também. No ALX. E o Filipe está a mandar os brinquedos todos abaixo. Portanto, da Gizu. Estas... Temos esta. Que é da Epiflute. Que é uma marca conhecida. Esse e o material desta é muito bom. Mesmo muito bom. Comparando com esta que veio via OLX. Que é da... Tian Kunui. Que deve ser chinesa. Pronto. Este deve ser... Made in... AliExpress. Tanto este material daqui como o de fora é mais rasca. Pronto. Este vê-se que tem qualidade. Este não tem tanta qualidade. Qualquer uma delas funciona bem. Pronto. Eu tomo a fazer gruio também contra destas fraldas. Ah. Ok. Já falo. Então. Pronto. Depois temos várias marcas aleatórias. Porque lá está. Há umas que são nas de envelope. Aqui. Tem esta badana. Como nas fronhas das almofadas. Que nós metemos os insertos mais protegidinhos. Para não haver mais fugas por trás. Temos umas fichas que são estas gigantones. Isto também é a AliExpress. De certeza. Alvababy.com Estas são das minhas favoritas. Pronto. Estas são fichas porque são grandes. E têm duas aberturas. Portanto, eu meto os inserts de um lado e puxo do outro. Muito mais fácil de colocar. Muito mais fácil. E são ajustáveis na mesma. Porquê? Porque elas todas, aqui por dentro, é uma espécie de borracha. E quando temos os insertos, os insertos agarram aqui. Então é difícil a nossa mão mais os insertos lá dentro. E a nossa mão também não nos lisa bem, às vezes. Exato. Pronto. Estas todas são de molas. Acho que não temos. Olha as capas das melancias. Ah, tão giro. Acho que não temos mais sistema nenhum de momento. Portanto, é tudo envelope. Vou só checar. Exato. Ah. Comprei estas no ALX também. Muito baratas. A senhora esqueceu-se de dizer que são de envelope, não é? Mete-se ainda por cima. Não faço a mínima ideia da marca disto. Elas são todas de tecido. Tecido não plastificado. Ou seja, elas não têm nem proteção. Quer dizer, por dentro tem uma porcaria que parece um plásticozinho, mas que não evita nada. Porque elas por fora ficam molhadas. Resultado, estas têm mesmo que ser com a capa por fora. Para não molhar a roupa. Mas funcionam bem. Porque são grandes e são boas para a noite. Lá está. À noite podemos meter um insert dobrado. Podemos meter mais inserts. Essas ficam muito úmidas por fora. Pois, porque lá está. Isso sem capa por fora. Porque é tecido. Ela não é plastificada. Pronto. Este é o problema. Mas isto foram coisas baratas do ALX. Claro que há marcas todas chiques no ALX. Mas eu tenho por norma não dar mais do que 8 euros por fralda. É o máximo que eu já dei. Portanto, temos... Não contámos as fraldas que temos. Devemos ter umas 20. A rodar. Agora não acontece porque ia falar das outras. Fraldas que nós já descartámos. Porque ele cresceu. E que eu adorava. Estas sim são muito fixas. São estas que são mistura de all-in-one com envelope. Esta vai aqui para dentro. E fica... Além de ser em giras, né? Pronto. E fica assim por dentro. Isto é tudo absorvente. Vamos ver. Fecha. Olha que coisa tão fofinha. Isto só dá para os primeiros meses. Isto é recém-nascido. Pronto. Isto é mesmo pequenino. Mas essas são boas. Essas são boas. E temos três. Faltam uma aqui. Pronto. Outra igual é esta azul. Comprei na Kitukid e esta também comprei lá. E esta é all-in-one. Portanto, o absorvente está aqui cozido. O que também é bastante vantajoso. Isto é super prático porque a gente para lavar é só pegar nisto e mandar para dentro da máquina. Estão a ver o velcro. O este velcro a gente não conseguiu salvá-lo tão bem. Apesar de andarmos a fazer assim e virarmos isto ao contrário. Este velcro é de pior qualidade. Portanto, foi chato. E isto é de uma marca fixe de fraldas, hein? Que é a Bum Genius. Também temos uma grande qualquer da Bum Genius. E temos inserts também da Bum Genius. Pronto. Inserts. Materiales insertos. Temos para todos os gostos. Temos de bambu, de microfibra, de algodão e o carvão ativado. Tens de dizer é mostrar cada um e qual é a diferença entre eles. Não sei bem. Deixa lá ver se eu consigo apanhar. E quanto tempo é que durou um a secar cada um dentro. Sim. Isto é toalha. Ok? Isto é mesmo toalha. Pronto. Há uns que têm assim uma textura mais macia e parecem um branco. Assim com umas risquinhas. Isto é bambu. Estes demoram mais tempo a secar. Não é assim muito mais. Os outros. Estes pequenos são mais difíceis. São. Estes não sei o que é que é. Estes são microfibra normal. Parece um pano de limpeza. Estes são fininhos. Isto é bom para meter como o primeiro absorvente que está logo ali em contacto com o xixi. E depois a camada oposta ao rabo. Sim. Ou seja, mais à saída da fralda é mais absorvente. Porquê? Porque o xixi vai passando e vai se acumulando longe do rabito do bebê. Portanto, primeiro eu costumo meter uma assim mais fininha e de material mais roscovo que coisa. Que é só para deixar passar e depois absorve na outra. Estas. Eu não sei bem. Isto vem nas fraldas. Eu não sei bem que material é este. Custa a secar para caraças. Mas. É uma treta. Estão a ver aquelas coisas ali. Já falta material. Pronto. Estas estragam-se. Não temos de cânhamo. E estas são então as de carvão ativado ou sei lá o que é que é. É com bambu que são muito boas. Estas absorvem para caraças. Comprei umas 6 ou 7. Era um pack. Uma senhora estava a vender um pack. Abra aí o guarda vestidos e dá-me o rolo, se faz favor. Como agora já estamos a dar comida sólida. Frutinhas e por resto de legumes a ele. Aproveitando uma dica de quem já foi mãe duas vezes. Que foi a minha prima. Ela disse para nós usarmos estes rolos de folha de bambu. Que são, teoricamente, são descartáveis. E eles tiram-se a folha aqui. É como se fosse um rolo de cozinha. E põe-se isto entre o rabo do bebê e a fralda. Ou seja, quando o cocó começa a ficar mais sólido. Começa-se a agarrar mais à fralda. É mais difícil de lavar. A gente também já não pode lavar à torneira como antigamente. Tem que ir para a sanita. É tudo mais chato. Então o objetivo destes é estarem lá. A gente tira, manda fora. Como é bambu, é biodegradável. E não há estresse. Eu vou tentar lavar porque há cenas de bambu que são reaproveitáveis. Mas realmente isto é tão fino que não sei se está. Comprei três rolos no ALX. Malta que teve filhos e que não gastou todos. Eu aproveitei. Portanto, não comprei nada. Quer dizer, são novos, mas pronto. Não fui às lojas. E é isso. E tu? Qual é a tua fralda favorita? São estas grandes? Vamos por partes. Estas não gostei porque demoram muito tempo a secar. Estas são para aí dois dias a secar. Mas a gente já não usa estas que são pequenas. Mas eu não gostava. E precisava de uma capa especial por fora. Portanto, estas são as que gostei menos. Vieram com a capa. Estas vieram com a capa. Vieram com a capa, sim senhor. Estas fraldas são assim. Ficavam sempre muito grandes. Não gostei muito. Estas também não gostei muito porque fica o tecido por fora. Fica sempre molhado. Isto duas, três horas, quatro horas, fica tudo ensopado. Portanto, pá. E também demoram um bocado mais tempo a secar. Normalmente isto um dia lá fora não está completamente seco. Portanto, as minhas preferidas são estas. Por serem muito grandes e são completamente... Classificadas. Estão para adaptar os tamanhos. Portanto, têm dado para a maior parte dos meses dele. E são de boa qualidade. E é muito fácil meter os inserts de um lado e do outro. Portanto, acho que são as minhas favoritas neste momento. Quando ele era pequeno, estas eram as minhas favoritas. São tão fofinhas. Porque é muito fácil e está tudo num. Não tens de andar a meter os inserts. Não tens de andar à procura dos inserts certos para as cenas. Sim, são muito boas. Esta é ok. É um bocado parecida com a outra. O tecido é um bocado diferente. Só tem uma abertura de um lado. Mas seca muito rápido. O que é positivo. E estas é uma cena similar. Também secam bem. Também são ajustáveis. Portanto, dá para todos os tamanhos. A maior dificuldade é meter as coisas lá dentro. Porque às vezes estão demasiado apertadas. Pronto. Ah, e as de velcro. Estas também gosto bastante. Meti o ópio. Boa. Estas de velcro também gosto bastante. São fáceis de meter. O tecido, o plástico ainda não está... Não, não. Essas têm aguentado bastante. Essas são muito boas. Não está tão danificado como as outras que nós temos para ali. E o velcro funciona bem. Não tem problemas nenhum. Aliás, se calhar até gosto mais do velcro do que dos botões. Porque os botões têm de estar a apertar seis coisas. Quando o gajo está é requieto. É uma chatice. Enquanto com o velcro é só segura-lhes a perna. Tchoc. Aliás, eu fiquei mal do polegar. E as molas são mais difíceis para apertar do que o velcro. O velcro eu consigo puxar assim um bocado com dois dedos. Que não seja o polegar. Ou então com a esquerda. Depois... Ah, mostra-lhe aquelas duas. Depois tivemos duas compras que... Quer dizer... Primeiro não usamos estas. Já usámos, já. Esta foi a compra que foi abanhada de sal. Pronto. Que eu já expliquei aqui. Made in OLX. A etiqueta até fala chinês. Portanto, isto é Aliexpress. Sim senhora, tem velcro. São muito giras e tal. Este tecido deixa passar tudo. Todo o xixi do mundo passa por aqui. E os absorventes são uma piada, né? Quer dizer... São giros, né? Mas são finíssimos. Parece... Sei lá o quê. Pando para limpar a bancada. É possível isso. Queres meter o 1 no 24. Pronto. Isto não presta. E depois temos esta. Que é de Bitituto. Não, esta por acaso... É uma cena assim um bocado complicada. Eu falei em italiano. Mas eu acho que isto até... Austrália é uma cena assim. Isto era... Isto era de um sítio... Yeah, designing da Austrália. Made in China. E fala italiano. Pronto. Esta é muito gira. Até a felpuda, não sei o quê. A monstro das bolachas e tal. Mas depois, o sistema aqui dentro é muito tamanhoso. Porque tem várias fraldas desdobráveis, como vocês estão a ver. Ó. Ainda se pode pôr mais uma. O que é que eu não gostei destas? Que eu não vi na altura. Aqui, isto já não tem elástico. Portanto, lá dentro, isto já saiu. O que é que eu poderia fazer? Poderia, sim, senhora, abrir a costura e mudar o elástico. Podia, é válido, mas não tenho tempo. Então, descartámos esta fralda. Pronto. Já não estamos a usar. Posso falar mais duas ou ainda queres dizer uma? Sim. Não, temos fraldas suficientes. Bigodes. Não falaste dos bigodes. Não, esqueci. Queres falar dos bigodes? Pronto. Tu gostas dos bigodes? Os bigodes, gosto. Os bigodes é all-in-one, mas com a possibilidade de meter um insert extra. O curioso é que os inserts que nos mandaram para estas fraldas não são destas fraldas. Pronto. Mas eu gosto pela facilidade, porque são molas, não é? É menos um insert que eu meto aqui, porque este já tem. E é uma coisa fixe. Isto tem dois elásticos. Então, isto serve proteção extra. Eu gosto do... Pois o Afonso agora está nisto. Eu gosto do... O Afonso gosta do Douglas. Eu gosto dos bigodes por causa disto. Douglas e de cabelo. Pronto. E é esta a minha opinião. Eu não gosto particularmente deste primeiro, porque fica sempre demasiado ensopado. Depois, tens de meter sempre a cena por fora. Portanto, vai ficar em contacto direto com a pele do bebê. Não tens aquela camada adicional que estas fraldas normais têm. E acho que fica sempre ensopado demais comparado com as outras. Por isso é que eu não gosto tanto delas. Em termos de secar, acho que é mais ou menos o mesmo das outras. Se calhar é um bocadinho menos do que estas. Sim. Mas não é assim muito. Não é igual às outras de tecido que demoram dois dias a secar. Regra geral, não temos problemas com a secagem. Deste não chova, está-se bem. Estas são das que nós usámos mais, ou usávamos mais no início. São só a meter de um lado. O problema disto é... E tem elásticos ajustáveis, que dá jeito. Mas é muito curto para a mão. É muito estreito. Meter os inserts aqui é chato. Dá trabalho. E o plástico em si começa a ficar um bocado... Não sei se és estragado. E a maioria dos nossos inserts são de largura superior aqui à cena. Mas tem de estar a dobrar. Tem de estar a dobrar um bocadinho. E às vezes são largos demais. Também não dá um jeito. E ele tem pilinha. Pronto. É uma cena adicional. Mas o bom disto é que dá... Mas são bons. Nos meses iniciais e mais à frente também. Sim. Porque consegues ajustar os elásticos. Sim. Isso foi a grande vantagem. No início até gostava mais destas. Mas depois comecei a não gostar tanto. E ia preferir as outras maiores. Depois ainda temos ali duas que não usamos. Que são exatamente iguais a estas. Só que tamanho maior. Portanto é para um bebê, sei lá, de dois anos. Ou uma coisa assim. A de vir o dia. Houve uma altura que eu comprei... Aliás... Nessa altura ele já não precisa de fraldas. Sim. No primeiro vídeo das fraldas. Isto foi explicado. Eu comprei uma data delas na Kito Kids. Porque apanhei a promoção de 50%. E eu não sabia tamanhos. Não sabia nada. Aliás, o aconselhável, quando se começa com as fraldas, se somos newbies, é comprar várias de vários feitios e formas. E ver qual é que consegue. Porque nem todas as pessoas são iguais. Lá está. Ele gosta de umas e eu gosto de outras. E umas funcionam melhor para a noite e outras porque aguentam mais, mais tempo. Quatro horas. Depende também se o nosso bebê faz muito xixi, faz muito cocó, pronto, essas coisas todas, não é? O Afonso faz muito xixi, o que é bom. Porque ele também mama muito e gosta de bater. O Afonso quer mamar. Quer. É o que ele quer. Portanto é isso. Digam o que é que acham. Se acharam, se têm alguma dúvida especial em concreto, ou algum tipo de fraldas em particular. Obrigado a toda a gente que nos doou ou emprestou as fraldas. Exato. Ele salvou-nos. Amor. Fazia o coraçãozinho, mas não tenho maus para isso. Tira lá daqui. A cena fixe é que agora neste período de quarentena, lá está, não precisamos ir à rua. Estás a esperar? Porque, mais ou menos, porque... Não deixas cair o nosso bebê? Não. Puxa para cima. Pronto. Sem morrer. Vamos lá que o Afonso tem que... Ah, ele hoje está todo com o trusinho, ok? Pronto. Mas é muito menino, ó. É muito menino. Temos de ir que ele não está a deixar. Até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpem lá a confusão. Estou como uma criança assim. Tchau. 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 Tchau.